Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Agora eu vou iniciar mais um vídeo pra vocês. Gente, olha essa espinha que nasceu aqui. Enorme. Do nada nasceu essa espinha enorme em mim. E eu acabei de estourar ela, mas tá doendo um pouquinho ainda. E ficou bem inchado, né? Mas é isso, gente. Eu decidi vir gravar um vlog aqui pra vocês. Vou lavar meu cabelo. Vou mostrar um pouquinho da minha rotina do meu dia, como eu lavo meu cabelo, tudo. Tô aqui no quarto da Lulu. O Max tá lá no outro quarto, escutando música e não dá pra gravar. Primeira coisa que eu vou fazer é lavar esse cabelo. Como vocês sabem, eu adotei na minha rotina, né? Passar algum condicionador ou creme nas pontas pra ver se melhora. Gente, ele tá desse jeito porque eu acabei de acordar. Não tem noção de como fica. Eu não uso nenhuma touca nem nada, ó. O que me incomoda muito e eu não gosto. Mas olha isso, como está. Então, por isso que eu vou lavar ele hoje. Eu vou lavar agora e vou passar aqui um condicionador. Vou ver algum lá. Qualquer condicionador, gente. É tipo um pré-pô que faz pra proteger os fios do cabelo do... Deixa eu ajeitar aqui. Pra proteger os fios do cabelo do shampoo. Então, é isso. Eu vou fazer isso agora rapidinho. Vou dar um jeito nessa sombrancelha também que você tá precisando. Hoje é sexta-feira. Então, meu cabelo já fica pronto pro fim de semana. Hoje é dia de célula. Toda sexta eu tenho célula. Então... E eu não perco uma, gente. Se eu estou... Só quando eu vou fazer qualquer coisa, assim, alguma coisa viajar, eu perco. Mas geralmente eu não perco uma, gente. É muito importante a gente participar. Então, é isso. Eu vou lavar ele agora. Gente, eu vou usar esse... Esse condicionador aqui da Pantene. Vou usar ele mesmo. E vou passar aqui nas pontas do meu cabelo que está precisando. Olha isso. Está muito grande essa espinha. Está dando um pouquinho. Agora eu vou tomar banho. Vou lavar com o meu shampoo normal. Não vou fazer nenhuma hidratação. Só vou lavar com o shampoo e condicionador. Gente, eu acabei de tomar banho. Lavei meu cabelo. Foi uma lavagem rápida, gente. Só que o shampoo e o condicionador não fiz nenhuma hidratação. E enquanto a toalha fica aqui no cabelo pra... Pra secar mais rápido, né? Eu vou fazer a lição junto com a Luísa aqui. A condição de casa dela. Já está bem tarde. Hoje a gente acordou tarde mesmo. A lição hoje é de geografia. Aí eu vou ensinar ela. Fazer rapidinho aqui. Ajudar ela. E depois eu seco meu cabelo. Hoje está frio. Então hoje a gente deu o luxo de acordar um pouquinho mais tarde, né? Então já 11 horas da tarde. Acordamos era umas 10 e meia. Mas a gente tem muita coisa pra fazer. A gente quer focar mais no negócio de divulgação aqui da nossa lojinha, né? Então por isso que eu vou arrumar o cabelo também. Pra gente fazer umas fotos. Que não deu pra fazer no dia lá que eu me arrumei e gravei o vídeo. Então é isso. Eu vou ajudar a Luísa aqui. Depois eu volto com o cabelo arrumado. Terminei a lição da Luísa agora com ela. Ainda estou com a toalha no cabelo. Porque eu decidi tomar café primeiro. Antes de secar. Então, bora lá, Lu? Olha a bagunça que está, gente. Mas hoje eu vou arrumar meu cabelo. Não vou ficar brincando nessa casa. Que eu limpo todo dia, toda hora. E está sujo. Bora, Lu? Bora. Gente, eu vou descer. Então o quarto da Lu também vai gostar. Nem tinha mostrado pra vocês. Está bagunçado. Vamos, Lu? Luísa. Gente, eu vou brigar com ela no vídeo aqui pra vocês. Passar alguma coisa pra gente comer. Se não tiver, eu mais vou ter que comprar. Gente. Passar ela. Fala, Luísa. Gente, é que eu fiz meu próprio diário. A Pró que se deu papelzinho colorido. Pra fazer a arte. Ai, sobrou ali. Eu fiz. Nossa, da cozinha, gente. Não está tanto, mas está. O louço de ontem. Esse aqui. Está vendo? Faz parte, gente. Agora eu vou fazer um café pra mim. Porque eu gosto de tomar café de manhã. Porque me dá mais forças. Opa. Gente, eu vou trocar a minha buchinha. Estava precisando estar bem... Olha isso como está velho. Eu comprei outro pra trocar. Agora eu vou fazer um café. Só eu tomo café aqui em casa. Então eu faço só pra mim. Gente, está sujo. Porque eu deixo aqui que acaba caindo o pingo quando sobra. Nem sei se tem... Vou fazer um café bem gostosinho. Vocês gostam de café? Porque eu gosto muito. Abra aqui pra mim, Lu. Vou te encher. Vou sair em tempo real aqui. Eu fazendo café. Vou colocar aqui. Uma colher dessa. Mais um pouquinho. Porque eu gosto de café um pouco forte. E aqui. Só mais um pouquinho. Acho que eu coloquei pouco. E aqui está. E eu encho essa xícara aqui. Gente, essa xícara é pequena. Como vocês podem ver. Ela não é muito grande. Cabe na minha palma da mão. Aí eu tomo com leite. Pego da torneira mesmo a água. Coloco aqui. Calma aí. Senão não vai dar certo. Vou vir aqui. Gente. Gente. Pera aí, Luísa. Você já fala. Aí, ó. Pessoal vira o negócio aqui. Releia um pouquinho. Mas tudo bem. E agora a gente liga. Nossa máquina de café. Nossa cafeteira. Gente. Pra quem não toma café em casa. Tipo. Só uma pessoa toma. Essa máquina aqui. Ela é muito, muito, muito boa mesmo. Porque ela não... Ela não faz sujeira. Muita sujeira. E também só faz pra uma pessoa. Ou até duas. Porque tem duas xícaras, ó. Tem dois. Buraquinho aqui. Deixa você dar pra gravar. Tá vendo? Tem dois buraquinhos. Então, dá pra colocar uma xícara do lado do outro. Então, até ver as pessoas... Ótimo. E agora eu ligo. Oi, gente. E também... Não, não faz aquela sujeira de milhões. Não, você entendeu isso? É, gente. Isso aí, ó. Não faz aquela sujeira de milhões da Luísa. Quando começar a coisa aí, eu mostro aqui pra vocês. Vou tirar aqui. Café, ó. Começou e vai pingando, gente. Mas é muito rápido. Depois de dois minutinhos, o café tá pronto. Tá vendo? Aí pinga. Ó, cai duas... Duas gotas. Se você quiser, você coloca só um... Você coloca mais água, né? Coloca uma xícara aqui e eu tô desse lado aí. Dá pra fazer dois cafés, gente. Perfeito. Ah, e essa máquina é da Kindes, ó. Marca boa, gente. Pra cafeteira. Gostei. Tenho o que reclamar, não. Enquanto o meu café não ficar pronto, eu vou preparar um pãozinho aqui pra mim. Eu não sou muito fã de forma, mas eu... Assado ainda, eu consigo comer. Então, eu tiro todas essas bordas. E vou comer aqui. Vou assar ele rapidinho. Olha, Luisa. Assi a manteiga dos dois pães. O Michael vai ligar o fone aqui também, que eu já vou assar. Aí, eu tô usando o cúlio daqui pra ele. Tentando de óleo, tem que que sobrou. Ah, esse não pega. Tem que ser esse aqui, ó. Daqui, você olha. A gente vai ter que ver que tô batata com chanoy. Depois eu coloco no negócio. Vou ter que limpar tudo isso. Põe aí. Tá queimando. Põe isso aqui, ó. Senão vai queimar. Depois o óleo logo. É, gente. Isso daqui é o vivo pra vocês. Ó, o óleo tá queimando. Vou até sair de perto. E eu vou assar meus pãezinhos. Meu café está pronto. Ó, vocês podem ver que tá pronto faz tempo. Vou até desligar aqui. E também já esquetei meu leite. Aí, eu só misturo. Coloco o café aqui dentro. Um café da Luísa ficou pronto. Ó, eu fiz um pão torradinho pra ela. Ela quis salchicha com o outro. Então, ficou assim. O meu pão também está quase bom, gente. Eu tirei o meu pra ela. Então, eu tô fazendo um outro. Eu gosto bem torradinho. Então, deixa eu torrar mais. Pronto. Meus dois pães estão prontos já. Já deu até uma mordida. Meu café com o Luísa ficou assim. Gente, esse é meu café e eu vou comer agora. Luísa está comendo. Ela vai tomar Todd e comer esse pão aqui. Gente, esse daqui é o café da manhã americano da Luísa. De vez em ter bacon, tem... Salsicha. Tem salsicha, como é que eu peço. Tô pão torrada com ovo e salsicha. E o café da manhã nordestino do Michael, gente. Falta um suizinho com ovo. E ignore a bagunça que a gente faz pra tomar café, né? Mas, vai só. Gente, agora eu vou sentar aqui, gente. Eu vou comer. Chegou o momento de lavar minha juba. Ó. Então, eu vou fazer isso agora. Luísa e o Michael estão comendo, gente. Eu como muito rápido. Eles demoram muito. Nossa, minha garganta tá ficando um pouco ruim hoje. Mas, é isso, pessoal. Eu vou lavar aqui essa juba. Não tem brinqueira. E é isso. Não vou gravar muito aqui, gente. Porque é coisa repetida. Vocês sabem, né? Seca o meu cabelo. Vou tentar secar o mais rápido. Olha isso, como tá. Tentar secar aqui o mais rápido possível. E fazer chapinha rápido também. Tem bastante coisa pra eu fazer hoje. Que o dia é longo. Mas, é isso, estamos aqui. Mais um dia pra honra e glória do Senhor. Gente, tá horrível o meu cabelo. Deixa eu voltar aqui, mais apresentável. Mil anos depois. Gente, terminei meu cabelo. Olha como está bonito. E... A Luísa já está indo pra escola. Por isso que ela tá ali. Fazendo esse barulho. O Michael foi esperar a pirula lá fora com ela. E eu tô aqui, gente. Terminei agora. Começou a bagunça que ficou. Porque eu vou dar uma ajeitadinha aqui no meu quarto. Pelo menos isso, né? Gente, no meu quarto pra não ficar bagunça, ó. O Michael tava aqui estudando. Como, pra quem não sabe, ele começou a fazer faculdade, gente. Tá no primeiro semestre ainda. Então, ele tava aqui estudando. Enquanto eu tava fazendo aqui as coisas. Agora eu vou limpar. Vamos mais pra cama. Deixar tudo bonitinho, né, gente? Porque eu falo que não vou fazer nada, mas eu não consigo. Então, tem que fazer. Ó, aqui também essa bagunça. Banheiro precisa lavar, mas hoje não. Amanhã se tiver calor, eu lavo. Vou fazer o que tem que fazer, né? Porque essa é a vida de dona de casa. Agora que eu vi que eu tô com a mesma blusa de dois vídeos atrás, né? Mas é porque eu lavei a blusa e estou usando de novo, né? Por isso que tem máquina de lavar. E também, é... Nos dois vídeos anteriores, eu gravei no mesmo dia. Então, por isso que eu usei a blusa. Mas, gente, faz parte, né? Coloquei menos pra ficar em casa porque está bem friozinho, ó. Pagaram o ano. Gente, olha isso. Ai, como eu amo esse tempo assim. Ó. Nossa, perfeito. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou assim. Eu falo que não vou fazer nada dentro de casa, mas eu não consigo ver a casa toda suja do jeito que tá. Isso daqui foi o Márcio que dobrou, mas ele não sabe dobrar. Vou arrumar. Vou aproveitar e vou tirar isso daqui, ó. Porque aqui eu vou estender o pano de cama que eu lavei. Isso daqui é toalha, eu vou arrumar outro lugar pra estender. Olha, o tanto de roupa que tem aqui de suja. Fora o que tem lá. Como que foi isso? Vou ter que arrumar tudo isso aqui. Olha a blusa que está. Ai, gente. Dona de casa. Faz parte das nossas vidas. Então, é isso. Meu quarto está organizado, bonitinho. O quarto da luz é também, ó. Eu esferei bem o chão. Estendi as toalhas aqui. Estão bem molhadas, mas vai ficar aqui. Porque é o único lugar. Porque, como vocês podem ver, ó. Está chovendo bem. E agora, vou descer com essas roupas, porque já voltou na máquina. E vou estender aqui o pano que está lá na máquina pra lavar. Deixa eu pegar aqui, gente. Peraí, eu vou... Daqui a pouco eu volto aqui, né? Porque está difícil. Já estendi aqui os panos de cama. O maior que eu coloquei aqui em cima, ó. Pra estender. Catei esse daqui do varal também. E já estou lavando o pano de chão aqui, ó. Só o vermelho. E depois eu coloco o restante dos panos de chão branco. Porque os brancos eu taco candida e esse não. Porque esse é pano de capete, né? De banheiro. Aí, por último, eu lavo essas roupas. Porque eu deixo de molho ela. E estendo só a manhã. Porque esse daqui não vai secar hoje. Que está muito frio. Como eu já mostrei pra vocês. Aí, o que eu vou fazer agora? Acabei de aspirar toda a escada. Agora eu vou limpar esse aspirador. Só tirar o bolso, né? Pra mim poder limpar aqui o chão da sala e da cozinha. O que você está precisando. Vou arrumar esse sofá. Gente, ó. Soltou o ferro. Mas é isso. E aqui, esse negócio aqui eu vou doar. Eu vou tirar esse notebook daqui. Porque o Michael onde ele está, ele leva. Eu só vou dobrar essas roupas agora. Que falta fazer isso. Porque o Michael está lavando a louça. E já asperei a sala toda. Limpei lá. Na verdade, só ficou faltando o fogão. E aspirar o chão da cozinha. O fogão, o Michael não limpa. Eu que limpo. Então depois eu limpo, né? E é isso. Agora eu só vou dobrar isso aqui. E acabou as coisas que tem pra fazer em casa. Vou finalizar aqui o vlog. Espero muito do fundo do coração que vocês tenham gostado. Gente, não se esqueça do seu like. Do seu comentário. Que isso ajuda muito. E que vocês continuem me acompanhando aqui. Eu gosto muito de compartilhar com vocês o meu dia a dia. Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.